A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, você... Isso aqui tá uma merda, sabia? Talvez você tenha razão Mas é claro que eu tenho razão Eu sempre tenho razão Eu falo, mas você não me escuta, é sempre assim Eu sempre te escuto! Se me escutasse, você não estaria assim E se tivesse o impedido, nada disso estaria acontecendo Pronto, agora a culpa é minha Mas quer saber de uma coisa? Vai trabalhar, vai secretária 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 Até ontem era tudo pra você Agora, sou a sua secretária O que você tá querendo? É dinheiro, é? Você vai começar? Eu tô terminando, chega Pra mim, já deu Sabe quem vai adorar saber dessa história? Sua esposa Experimenta Experimenta Olha, tá, desculpa Às vezes a gente fala coisas que não precisam ser ditas, eu sei Desculpa E na festa? Festa Outra festa 27 de outubro Não, não lembro Eu tenho a cabeça fraca, esqueceu? Olha, sabe de uma coisa? Eu me recordo, senhor Mas a culpa foi toda sua Minha culpa? Sim, como sempre, sua culpa Sabe o que eu mais odeio em você? Não Seu cinismo Cinismo Tá, cinismo Você não sabe do que eu sou capaz Não sabe Tchau 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 Tchau